Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Início de Campeonato Brasileiro, dia de estreia, dia de primeira rodada, dia de Atlético e a gente vai fazer aquele desafio que a gente gosta de fazer, né? Mas antes vamos conversar um pouquinho sobre o jogo porque esse Atlético América, em outros momentos, poderia ser um jogo para se comemorar Ah, pegamos um adversário mais acessível na primeira rodada de Campeonato Brasileiro mas agora não acho que seja muito por aí não acho que seja um adversário extremamente complicado um adversário extremamente competitivo um adversário extremamente difícil vocês sabem que eu venho falando isso ao longo dos vídeos para a galera não achar que o América vem para Curitiba passeio já sabendo que vai perder como muitas vezes aconteceu ao longo dessa trajetória no futebol brasileiro, né? Porque o América, cara, é aquilo o América já se consolidou como um time bom demais para a Série B naturalmente, quando o América for disputar a segunda divisão ele vai subir mas na Série A é o grande desafio se estabelecer então em vários momentos a gente já viu o América prometendo muito e não conseguindo corresponder a essa promessa corresponder a essa expectativa mas como a gente já falou no vídeo mais cedo é talvez o melhor América da história e o América pretende continuar nesse segmento sempre revelando bons jogadores sempre prospectando bons jogadores então o Atlético vai ter dificuldade mas falando do Atlético é talvez o primeiro maior desafio do Atlético assim na temporada além de campeonato paranaense que é sempre um campeonato bem abaixo o grupo na sul-americana não foi difícil então em relação ao adversário talvez seja o jogo que o Atlético pegue o seu melhor adversário vai ser um desafio muito legal para mostrar que o trabalho vem sendo realmente bem feito para mostrar que o trabalho vem sendo realmente bem consolidado então a partir daí acho que a gente já consegue entender alguns pontos interessantes de pô, isso aqui precisa melhorar isso aqui pode mudar então acho que vai ser um bom laboratório para começar essas 38 rodadas aí porque foi o que eu falei apesar de ser um bom projeto apesar de ser uma boa equipe o América é bem abaixo de um Flamengo de um Palmeiras, de um Grêmio então é aquilo muito bom o aproveitamento do Atlético são 9 jogos com equipe profissional 8 vitórias, acho que a gente não pode ignorar esse aproveitamento de quase 90% mas agora o bicho começa a pegar e a gente vai ver o que desse aproveitamento de 90% o Atlético vai conseguir tirar para os jogos mais complicados para os jogos do Campeonato Brasileiro acredito que a utilização dos laterais é algo que a gente vai utilizar muito ao longo de toda a temporada a Bineira e Kelvin vão ser duas peças importantíssimas vamos ver a boa fase do Richard vamos ver se a defesa continua firme então são algumas situações assim para a gente observar se o time vai conseguir melhorar o seu aproveitamento no momento de finalizar vai continuar criando boas situações de perigo então vamos ao que interessa como eu escalaria o Atlético e por que eu escalaria esses determinados jogadores vamos ver se a gente consegue fazer esses vídeos ao longo de todas as rodadas confesso que eu não faria um time muito diferente mas com algumas modificações Santos no gol acho que nem precisa explicar goleiro titular acho que a temporada do Santos até aqui é uma temporada segura nenhum momento de uma falha nenhum momento de gol sofrido mentira contra o Cascavel foi falha né mas é aquela falha que a gente sabe que se o Santos estiver mais concentrado se o Santos estiver jogando contra o adversário melhor provavelmente não vai acontecer então senhor Adebar no gol espero que faça um grandíssimo campeonato brasileiro lembrando que o Santos foi considerado o melhor goleiro do campeonato brasileiro de 2019 então já tem essa moral já tem esse título e tenho certeza que vai querer botar mais um ali na prateleira precisa melhorar a saída de bola acho que em muitos momentos a gente tenta uma alternativa ali com o Santos e a gente não tem então acho que ter o Santos ali à disposição para qualificar essa saída de bola do Atlético que não é tão boa é uma boa então espero que ele melhore nesse quesito mas no gol acho que a gente não precisa falar muito Kelvin Abner cara eu estou esperando esses dois encantarem o futebol brasileiro não estou falando na moral eu sei que a gente tem uma grande dificuldade para transmitir os jogos do Atlético para a grande mídia assistir os jogos do Atlético mas eu estou falando de verdade eu estou esperando uma competição desses dois que encantem o futebol brasileiro são dois nomes assim para estarem em seleções tanto sobre 23 quanto o principal eu não acho um absurdo o Abner ser convocado eu não acho um absurdo o Kelvin ser convocado são dois jogadores que vem crescendo muito o Kelvin desde o segundo turno do campeonato brasileiro passado se tornou um lateral muito mais competitivo consertou alguns probleminhas defensivos que ele tinha o próprio Autuori botou um marco zero nessa evolução do Kelvin que foi o jogo contra o Bragantino e desde então vem crescendo vem se mostrando eficiente vem sendo uma arma ofensiva muito importante já são cinco assistências na temporada então pela carência que se tem no futebol brasileiro em relação a laterais acho que o Kelvin vai ser uma arma muito importante o Antônio Oliveira basicamente tirou o Carlos Eduardo daquele corredor pela direita e falou Kelvudo, esse corredor é seu então aproveite o Kelvin vem aproveitando muito bem outro lado eu acho um lateral mais completo vocês vão falar até que esse cara aqui compra o canal paga o canal mas no geral eu acho um lateral mais completo eu acho um lateral mais criativo eu acho um lateral que defende melhor que chega mais na área vem de um gol marcado contra o Alcas mas mesmo assim não é demérito nenhum pro Kelvin o Abner é um cara que eu considero o único craque do time é um cara de uma firmeza nas atuações vou falar pra vocês espero que a gente consiga desfrutar muito bem do campeonato do Abner espero que seja mais um grande campeonato que ele não se atrapalhe com suspensão com lesão porque eu não sei se a gente vai conseguir desfrutar muito do Abner vestindo a camisa do Atlético não, acho que daqui a pouco não vai ter jeito vai ser mandado pra Europa por muitos milhões então Santos Kelvin lateral direito Abner lateral esquerdo acho que a zaga dá pra você ter uma mudancinha o Zé Ivaldo jogou contra o Alcas então por que não poupar o Pedro Henrique dando uma sugestão acho que rodar o elenco é importante o Thiago Heleno de titular uma peça assim que também acho que está próximo a ser craque um cara que potencializa quem está do lado dele um cara que dá uma firmeza na defesa junto ao seu companheiro então pensaria no Thiago Heleno e Aguilar acho que pode ser uma boa zaga o Aguilar tem uma boa saída o Aguilar vem muito bem no jogo pelo alto então ao lado do Thiago Heleno que é um cara que dá uma sustentação muito boa nesse jogo por baixo rebatida carrinho acho que podem se complementar bem e dar um descanso pro Pedro Henrique dar um jogo ali não pra ele perder a vaga titular não é isso mas acredito que possa ser um nome bem bem relevante pra ter minutos o Aguilar foi um cara muito caro acho que vale dar jogo pro Aguilar cabeça de área Richard vem numa fase brilhante participou de gol no jogo contra o Alcaz espero que continue colaborando pra uma saída de bola mais coesa em alguns momentos me incomoda a cintura dura do Richard mas acho que nem tem muito a falar dá pra botar o Richard ali ao lado dele Christian vem chegando bem na área vem sendo uma peça importante pra qualificar ainda mais essa saída de bola do Atlético sai muito bem da pressão dinâmico chega pra finalizar o cara da transição então gosto muito do Christian do jogo que o Christian vem fazendo ao longo da temporada e são jovens do Atlético se estabelecendo a gente tá falando de um Kelvin a gente tá falando de um Abner agora a gente fala de um Christian então começa a aparecer essa geração assim como o Léo assim como o Renan assim como o Bambu assim como o Bruno em alguns momentos já deram uma sustentação muito legal agora a gente vê outros nomes surgindo na questão da organização eu começaria com o Jadson mas eu já teria na cabeça a substituição pelo Terence mas eu queria ver qual Jadson vai se apresentar no jogo contra o América porque fez uma partidaça no jogo contra o Alcas mas voltando recebendo a bola flutuando fazendo o jogo virar fazendo com que a marcação acompanhe ele e ele acabava gerando espaços então acho que é uma grande oportunidade pro Jadson realmente se manter no elenco principal no time principal é um jogador que tem toda uma relação de carinho com o Atlético de carinho com a torcida mas também precisa começar a render mais entregar mais e eu acho que ser a peça relevante nessa transição ofensiva nessa criação de jogadas na fase construtiva do elenco do Atlético vejo o Jadson como um nome importantíssimo agora agora começa a confusão assim porque eu acho que os caras dão um ataque bem diferente com o que vai jogar eu manteria o Vitinho acho que dá pra manter o Vitinho mas o jogo e tal vem marcando gols é muito difícil cara você pensar em tirar um jogador que vem tendo a média do Vitinho vem sendo artilheiro da equipe na temporada eu tô doido pra botar o Carlos Eduardo titular eu prefiro o Carlos Eduardo titular mas eu entendo que não dá muito pra tirar o Vitinho aí do outro lado Nicão sem menor dúvida foi muito bem no jogo contra o Alcas duas assistências nossa referência ofensiva nosso melhor jogador pelo aquele setor do campo então Nicudo jogando ali na frente mais uma mudança se eu já botei o Aguilar na zaga começa o jogo com o Matheus Babi tentando explorar o jogo em profundidade a zaga do América é uma zaga alta com o Anderson e com o Eduardo Bauerman então acho que esse jogo de confronto vai ser muito importante você ter um atacante mais alto na vantagem na bola cruzada pelos nossos laterais o Babi vem entrando muito bem vem gerando situações de gol vem gerando o jogo enquanto sai da área então o Matheus Babi seria meu escolhido pro ataque obviamente o Atlético teria excelentes opções pro segundo tempo os laterais Marcelo e Nicolas teria possibilidade do Canezinho teria possibilidade do Terence teria possibilidade do Cadu do Babi então pode mudar o jogo caso algum percalço aconteça no primeiro tempo mas acredito que essa escalação seja bem dominante e encaixe com os pontos fracos do América The Magic com os pontos fracos do América beleza? tamo junto a nós rapaziada do América